Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo e agora com mais um episódio de Project Hospital. Primeiro eu quero agradecer muito a participação de vocês, continue participando aí, é muito importante para o canal. Já deixa o like aí no vídeo, é muito importante também. E se não for inscrito, se inscreva para continuar recebendo as atualizações e os vídeos do canal. Vamos embora. Vamos continuar aí com o nosso hospital. Bom, o paciente está indo embora, começamos assim, né? Uma boa, tranquilo e calma, cadê ela? Ela está aqui, já foi atendida. Tá, então... Já está indo para a farmácia. Opa! Vamos lá que temos problemas. Laura Reis não pode ser um tratamento, não tem oxigênio concentrado, deu logo um jeito. Tá, eu vou pausar aqui. Ela teve queimadura. Ela precisa ser internada, né? Isso é porque os leitos para pacientes com queimaduras estão lotados. A gente precisa construir mais. Vamos dar uma olhada aqui. No trauma. Tá vendo? São esses quatro aqui. A gente tem quatro leitos. A gente tem até vaga no... A unidade semi-intensiva que poderia ter o aparelho, né? A gente deu mole aí. Mas tudo bem. A unidade... A gente pode ter essa ou a gente pode ter essa aqui. Que são três, quatro... Quanto é isso aqui? Sete mil? Não. Sete mil nada. Quarenta e cinco mil. Não, a gente não pode ter, não. A gente pode ter mais um desse. Que custa quinze mil. E aí... A gente vai aumentando aí. Ainda bem que a gente fez esse espaço, né? Que possibilita a gente aumentar o nosso... Os nossos setores aqui, né? Deixa eu só colocar o corredor aqui. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Show de bola. Temos uma fila de espera aqui. Aqui tá pouquinho, né? Passou. Quem não viu aí o último episódio, o hospital mais uma vez encheu. Mas agora tá mais tranquilo. Tá chovendo. Temos... Dois pacientes no CTI. O que não pode ser tratado, filho? Por quê? Claro que pode. Não vai embora, não. E um para uma cadeira na farmácia. Ah, meu Deus. Não foi tratado. Diagnóstico complicado. Vamos ver o que que você tem. Bom, eu tô acristando que é isso aqui, tá? Ternese de boi. Ternese de boi. Mas a gente pode fazer alguns exames. Por exemplo, um exame de sangue. Coleta de sangue. E um hemograma completo, tá? É, só temos um sintoma oculto. Tá tranquilo. Ela vai fazer os exames. Ela vai fazer os exames. Nós estávamos sem leitos. Opa! Daniel Reis. Daniel Reis. Beleza. Agora ele é um especialista. Ok. Ok, ok, Daniel Reis. Acabamos de fazer uma cirurgia aqui. Ih. Negócio ficou sujo aqui. Opa! Ambulância foi, hein? Também temos duas ambulâncias. A gente precisa de mais uma aqui pra... Pra conseguir completar esse aqui. Não tem nenhum que a gente ganhe uma graninha, né? Tem esse aqui, mas nenhum evento apareceu. Ah, não. Aqui, ó. Não teve nenhum evento ainda. Eventos. O balão do evento do usuário desbloqueado após concluir o segundo objetivo da empresa de seguros, saúde e já medicina. Que segura seja a medicina. Onde é isso? Oba! Chefe de sessão, hein? Ela tá meio bolada, ela. Necessidade crítica. Faminta. É... Tá, velho. Ela... Tá. O paciente foi diagnosticado errado. Tá. É... Problemas, né? Deixa eu ver se a gente tá com... Chefe de sessão aqui. Na traumatologia, tá. A Vanessa Gomes, que é a chefe. Tá, beleza. E na emergência, João de Souza. Laboratório não tem, né? Aqui também não tem. Opa, desculpa. Tá mais uma cirurgia feita. Ele tá reclamando que aqui... É um problema, né? Eles estão trabalhando demais, talvez. Ela... Ela... Ela não pode fazer cirurgia? Se não, ela não tem expressão necessária pra... Não é possível habilitá-la. Hum... Ela pode auxiliar. Ela auxiliar. A gente já tá com o quadro médico todo... Certinho aqui. Deixa eu ver. Tô achando... Um, dois, três... Não. Vamos contratar mais um. É... Eu vou contratar ele pra cirurgia. Também. Pra ele poder... Não sei o que é bom. O salário não é tão alto. Vai ser ele mesmo. Pra ele poder... Começar... A... Trocar aqui, né? Porque essa... Ela tá... A Bruna da Silva tá... Goladona. Goladona mesmo. Vamos ver se ela melhora aí. Ela tem uma nota alta. Ela melhorou, viu? A satisfação já tá melhor. Só tá com... Negócio de faminto. Ela vai lá. Eu vou colocar umas maquininhas aqui também de... De snacks. O que eu acho? O que eu acho? Vamos ver aqui. É aqui. Só eu clicar no corredor, né? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Clicar no corredor. Isso. Máquina de snacks. Vou colocar aqui do lado da... Vou colocar logo aqui, ó. Pronto. E cafezinho. Pronto. Agora eu acho que vai ficar melhor aí... Lata de lixo do lado, né? Também. Cadê? Aqui dá pra colocar lata de lixo? Não. Bebedouro. Água. Isso. Tá. Deixa eu ver. Eu ativei uma lixeira. Beleza. Eita. Tá entrando colapso. Eduardo Marques. Vamos ver. Vamos lá. Alguém vem acudí-lo. Vem correndo aqui, ó. A gente precisa... Opa. Gabriel Ferreira. A gente precisa... Ai, cachorro chato. Meu Deus do céu. Esperando leite pelo CTI. Não desocupou ainda. Caramba. A gente vai ter que fazer outro leito aqui. Será que dá pra colocar um aqui assim? Será? Será? Não. Não quero isso. Aqui, ó. Ó. Acho que deu, hein. Posso tirar isso aqui daqui. Fazer um leito aqui. Não deu por quê? Ah, já deu. Esse aqui não tinha dinheiro. É... Monitor de sinais, né? De vida. A gente precisa. Tá meio ruim aqui de clicar, hein. Qual é o problema? Esse relógio aqui. Esse... O que que falta aqui? Suporte à vida. E o ventilador mecânico. E o ventilador mecânico. Bom, temos mais um leito. Tá? Não precisa de um... É, vamos... A gente pode até colocar aqui... Um painel... Um painel de cabeceira. Um painel de cabeceira. Um painel de cabeceira. Não tem problema, não. Não é tão caro assim... Que a gente não possa... Colocar. Esse foco de luz... Eu acho que não precisa saber. A gente colocou à toa. Mas, tá ok. Vamos lá. Bom, temos mais um leito. Pô, mais um errado, hein, filho. Ih. Ah, tá. Não precisa da ortopedia, não. Um anti-inflamatório nele também. Orientações. Completo, né? Completinho. É... Aqui. Eu acho que eu vou fazer um... Um consultório aqui. O que vocês acham? Três consultórios, né? Já vai melhorar um pouco. A gente atendeu 68 pacientes. Faltam dois pra completar essa aqui. E falta uma ambulância. A gente ainda tem que pagar o salário do dia. Deixa eu correr aqui o tempo. Pra ver. Se entra mais gente, eu acho que... Por hoje não vai entrar mais ninguém, não. O pessoal já tá aqui. Ó. Tá entrando em colapso. Tomou um tiro. E esse aqui tem que ser atendido a mais pressas. Provavelmente não vai... Oba! Trata de 70 pacientes. Aumente o paciente emergenciais para 5 por dia agora, hein. Agora a gente vai ter 5 pacientes por dia. Deixa eu diminuir aqui, porque... Exatamente isso que eu ia falar agora. Não tem vaga no... No CTI. A gente vai fazer mais um... É... Mais um leito. Bastante gente, né? Eu acho que esse daqui vão ter alta. Esse aqui vai ter alta. Ele só tá com fraqueza. O restante já foi, ó. Ele vai ter alta. Esse aqui... Ele ainda tá com... Ele ainda tá com... Tá com um pouquinho... Ele ainda tá sob efeito aqui dos tratamentos. Bom. Dor na perna. Analgésico. Vamos fazer uma estabilização de emergência. O analgésico nele. O médico é o Francisco Martins, que é o residente. É o único médico à noite que temos no CTI. Mas ele... A gente confia nele. A gente confia nele. Bem confiante. É... Deixa eu ver se eu consigo aqui... Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ah, não. É aqui. Eu consigo... Eu consigo copiar. Ó, consegui. Vou fazer mais um... Não é se falta alguma coisa, né? Pera aí. Tá azul aqui. É, faltou. Faltou suporte à vida. E o ventilador. Isso aqui ficou sem poder usar. Não sei se eu conheci para o que tem isso aqui. Pronto. Conseguimos mais um leito aí. Ó, ele já está fazendo os exames. Vamos ver o que ele precisa aqui também. Esse aqui também não... Tá ok. Longa espera pelo transporte. Ah, suficiente. Juliana. Onde você está, Juliana? Tá. Talvez a gente tenha que contratar mais uma enfermeira. Tem muita gente aqui, né? É, só tem uma enfermeira à noite. Né? Só tem uma. Não, tem duas. Ah, não. Só tem uma mesmo. Vou contratar mais uma enfermeira. Enfermeira. A gente não precisa de enfermeira cirúrgica à noite, né? Mas eu já vou contratar uma. Que eu estou pensando já... Pra frente. A gente ter cirurgias da noite também. Tem uma equipe inteira aí de cirurgia, né? Ó, viu? Faltava realmente... Talvez ela tenha faltado, né? Ah, ela foi lá buscar outra também. Duas trabalhando. Eu acho que é mais interessante. À noite. Acho que tem... Tem que ter mesmo. Deixa eu ver como é que está o CTI. O CTI já tem também bastante gente. Ó, já pagamos o salário do pessoal. 20 mil. Ai, mais um em colapso. Meu Deus do céu. Ela já está no CTI. Está no CTI. Não temos internação politrauma. Espera aí. Tem um em si. Politrauma é aqui. Paciente já... Ah, tá. Já está na... A prioridade é maior. Ela está tendo ataque cardíaco. É CG. Ih, gente. Não tem esse exame, hein? Regulação de atividade elétrica. Regulação... Equipamento... Unidade de cardiologia. A gente não tem unidade de cardiologia em nenhum lugar do hospital. Isso é uma falha. Uma falha. Uma falha. Vamos ter que colocar. A gente pode botar até no raio-x. É aqui, ó. Unidade de cardiologia. Com certeza a gente vai fazer. Só que esse aqui a gente vai fazer... É... Vou montar aqui ele. Eu não sou muito bom de layout, gente. Mas eu vou fazer um. A gente... Vai aprender junto aí. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer direitinho. O que é obrigatório, né? Ele tá em amarelo mais escuro. E aí você vai colocando... Acho que o... O mais importante, claro. É a maca. Eu vou colocar aqui... Mais um canto. Aí vai ter ultrassom. Ó. Aí aparece aqui, ó. O que ele precisa. SCG. Mas esse aqui eu acho que vai ter que colocar em cima de algum... De algum equipamento aí. Uma mesa. Vou colocar uma mesa de equipamentos aqui. O SCG em cima. Vamos ver que tá faltando mais ainda. Não. Não tem mais nada faltando. É... Isso aqui é obrigatório. Temos que botar uma mesa de escritório. Temos que botar uma mesa de escritório. Com uma cadeira. E um computador. E um computador. O computador tem que ter. É... Vou colocar uma impressora. Vou colocar uma impressora aqui. O... O... O lixo para material descartante. Né? Para descartar o... Material biológico. Um lavatório. Com certeza. Só que aqui eu posso colocar uma pia. Não preciso colocar um lavatório. Né? Ou eu posso colocar também. Deixa eu ver se tem aqui. Já tá tudo. Tá. Tem aqui ó. Pia de cozinha. A gente pode colocar um armário com porta. Três armarizinhos aqui. Esse lugar aqui tem espaço. Né? Nem precisa de três não, gente. Vamo lá. Só dois. Tá bom. Uma pia em cima. Tá? Foco de luz de teto. Foi. Beleza? Um analisador laboratorial. É que tá dizendo que é importante ter. Então. Fechou? O resto. É. Coisas que nós podemos colocar aqui. Por exemplo. Uma lixeirinha normal. Lixeira normal. Sacanagem. Já tem lixeira ali. Uma planta. Uma planta. Né? Sempre uma planta. É incrível isso. Alguns cartazes. Viva um chão, né? Faltando funcionário. A gente vai ter que colocar. Alguém pra trabalhar aqui. Isso é fato. E. Eu não sei se eu coloco a noite, cara. Eu vou colocar. Um de dia e um a noite. A gente tá com uma. Certeza. Vou colocar aqui baixo. Tava. Tava. Tava baixo. Vou colocar média. Isso aqui é a certeza do diagnóstico. Tá, gente? Viu que tem bastante. Paciente voltando. Reclamando. Porque o hospital tava muito cheio. E a gente fez essa mudança. Tá. Então. No raio-x, né? Certo de radiologia. Eu vou contratar aqui. Alguém especialista em cardiologia. Claro. Esse aqui, ó. Tá ótimo. E a noite também. Bom. Tem gente que tá falando que não é pra eu contratar tanto assim. Mas eu acho que vale a pena, tá? No final de tudo. Por exemplo. Se eu tô de cardiologia, vai ser bastante usado. Tá. Bastante usado. Eu acredito nisso. Funcionário bebeu demais. Eita. Daniel Reis. Ele é... Ele é da emergência. Onde é que ele trabalha? Tem como ver? Caraca. Ela tá dando colapso pela segunda vez. Acho que... Ela vai falecer. Ela tá com o estômago perfurado, cara. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver. Cirurgia. Ela tá no alto. O risco, tá? Ela é a próxima, né? Ela é a próxima. Prioridade. Tá? Dá uma prioridade pra ela. Vamos lá. Vou até passar o tempo rápido. Eu acho que eu vou transferir ela. Vamos transferir ela. Não dá pra gente manter. A cirurgia vai ter sete da manhã. Oito da manhã. Ela tá com o estômago perfurado. O CG, ó. Reparo da perfuração gástrica. Eita, não deu tempo. É. Felizmente. Demos mole. Bom, a gente não tem o setor aí de... Ele vai levar. Morreu. A gente não tem o setor da parte de biópsia, né? Mas depois a gente vai fazer também. Bom, duas ambulâncias. A gente tem que tomar mais cuidado com esses pacientes que têm algum sintoma oculto. Que esteja piscando. Entendeu? Então, é complicado. A gente tem que ter mais... A gente tem que ter mais... Mas... Esse UCG, a gente não tem lugar nenhum. É a ultrassonografia. Bom, chegou um paciente. E vai chegar outro, tá? Vai chegar outro. A gente está sem lugar. Vamos ver se... É, vamos... Já estão fazendo o exame ali. É, vamos ter que colocar aqui, filho. Calma, calma, calma. Não esperemos pânico. O hospital, ele está passando por... Por reformas, né? Coisas que podem acontecer. Deixa eu só... É... Eu posso copiar daqui, né? Só que aqui eu botei ao contrário. Não. Só vai faltar a luz mesmo. Foi? Bom, temos dois agora. Pode vir agora, hein? Viu? Já veio. Pronto. Beleza, hein? Só temos uma... Uma pessoa na enfermaria. Longa espera. Ela está em observação. Cultura da amostra microbiana. Laboratório de microbiologia. Não deve ter... Não deve funcionar à noite também. A gente gastou uma grana com o salário, hein? Olha pra quanto foi o nosso dinheiro. Não tem problema, gente. Não tem problema. Não tem problema. Tranquilo demais. A gente está bem ainda. Temos vários pacientes que dão alta. No início do dia. Oxi. Vamos lá. Vamos só tomar cuidado aqui. Porque Letícia Lopes está tendo... Ela precisa de... Ela precisa de algumas... SG. Cara, a gente precisa de... A gente precisa de ultrassagunografia. Tá. Vamos lá. Claro que ela vai precisar. Não adianta, né? Isso aqui, o sintoma... Ela vai precisar de uma cirurgia vascular. Não adianta. Que horas tem? 4h53. A gente precisa tirar... Algumas coisas aqui dela. Tontura. Está com sintoma oculto aqui. Bom, isso aqui a gente não consegue... Não pode receber... Ah, isso aqui é só na... Na cardiologia. A gente não tem cardiologia. Tá. Unidade de ultrassagunografia. Talvez a gente faça. A gente tem... Mais completo, né, cara? Quanto mais completo, melhor. Vamos ver aqui. Acho que a gente deixou... Um espaço aqui para o... Setor de ultrassagunografia. A gente tem 2.400 de dinheiro só. Põe aqui um dinheiro aqui. Eu vou pegar mais um empréstimo. Vamos lá. Aqui é a ultrassagunografia. Quanto é... Para a gente não perder muito tempo. Unidade de ultrassagunografia. Quanto é? 13.000. Ah, dá para a gente pegar. Tá, beleza. Vou colocar também de dia e à noite. De dia eu vou colocar um mais especializado. Tá tudo igual, hein? Tudo igual. Então, o menor salário é melhor. Ah, beleza. Beleza. Tá, vamos lá. Vamos ver se a gente... Promove aí alguns exames. E fique melhor, né? A gente precisa... Melhorar realmente nosso... Nosso hospital. Tá chegando no final do dia. Foi um pouco pesado, né? Essa noite. Mas... Passamos. Passamos aí. Felizmente a cirurgia tem que esperar até a de manhã. Tá acabando. Espera. Eita, mais um paciente. Vai chegar mais um. Bom, trabalho noturno acabou. A clínica está aberta. A clínica está aberta 24 horas, né? Já tem gente aqui. Opa. Vamos ver. Chegou aqui. Mais um cara com... Opa, desculpa, gente. 10 sintomas ocultos. A gente pode fazer todos os exames negros. Olha, Letícia, total. Um colapso de novo. Não adianta. Temos um aqui. Ó, aguardando a liberação da sala de operação. Vamos ver, gente. Vamos liberar aí a sala de operação logo. Por que vocês não vão logo? Tá, diagnóstico correto. Longa espera. Tá. A gente está com todos os enfermeiros aqui ocupados. A gente só pode colocar 3 aqui. É. A gente deu mole aqui. Muito mole. Talvez. Mais uma mesinha aqui. Será? Não. Essa aqui é igual, né? Vai ficar meio estranho, né? A gente vai ter que aumentar a exército. Bom, saiu do CTI. Vamos ver se é uma boa. Mas a cirurgia não começa. Bom, eu não sei, gente. Deixa aí nos comentários, né? Alguma dica, alguma sugestão. Eu não sei se eu estou com todos os... Injeção de corticoide. Injeção de corticoide precisa de ortopedia, tá? A gente não tem ortopedia. Vamos transferir ele de... Vai, ó. Vai, ó. Não dá. Não temos... Opa, não. Vem pra cá. Aguardando ansiosamente. Bom, eu já não sei. Fiz tudo o que a gente está pra fazer aqui. E a cirurgia não começa. Internação na unidade semiaintensiva. Estamos com uma lotação aqui absurda. Deixa eu só ver aqui. Aqui é um problema que a gente pode resolver, tá? A gente não tem todos os enfermeiros aqui. Espera aí. CTI. Vamos contratar aqui mais enfermeiro. Beleza. Essa aqui. Show. E médico também, né? Não adianta ter só um médico, não. O nível aumentou muito. Não estou bastante. Bom, não sei por que que... Bom, já estou bem me alongando aqui no episódio. Porque eu estou muito aborrecido com isso aqui. Não começa. Eu estou com todo mundo aqui. Sinceramente, não sei o que pode estar acontecendo. Letícia Lopes. Prioridade. A gente realizou quatro... Quatro cirurgia e parou. Simplesmente parou. Por que eu não sei. Por que... Sinceramente... Eu não sei. Felizmente os médicos continuam aqui parados. E nada é feito. A mesma enfermeira toda hora vai na... Né? Será que ele não tem cuidado? A gente não tem cuidado com o paciente. Precisa ter? Espera aí. Não, também não tem especialização. É... Cuidado com o paciente. Todos têm. Ele não sai dessa cadeira? Está estagnado aí. Tem maca aqui. Então, pessoal. Voltei aqui. Fiz um corte para a gente ver o que estava acontecendo realmente. Então... Provavelmente foi porque eu só tinha dois enfermeiros. Só tinha... Eu tinha quantidade de enfermeiros insuficiente para a cirurgia. Patrícia Fernandes está com uma lesão e a gente precisa tratar ela. Mas primeiro a gente vai fazer alguns exames. Porque a gente precisa entender o que ela está passando aqui para fazer a... Fazer a cirurgia. Então... É... Então, provavelmente era isso. Tá? E... Com isso, a gente perdeu alguns pacientes. Não foi só aquele. Provavelmente a Patrícia Fernandes... Eu vou ter que... Ela está bem mal. É, ainda não é nem tanto, né? Mas com trauma é complicado. A gente não tem equipe cirúrgica à noite. Eu não sei se a gente faz... Não vai ter... Demanda para isso. Pacientes normalizados. Fomos muito mal. Com certeza no dia anterior. Ontem. Não, 95%. Nem tão mal. É... Mas... É... O episódio ficou longo, mas eu vou dar uns cortes e vamos ver como é que vai ficar. Eu quero ver aqui. Enfermagem cirúrgica. Enfermagem cirúrgica. Eu vou colocar mais uma... Pessoa com... Enfermagem cirúrgica. Especializada em cirurgia. À noite também. Porque a gente vai tentar fazer cirurgia à noite. Vamos ver se a equipe comporta aí. A gente fazer cirurgias à noite. Tem que ter anestesia... Anestesista, né? E... Tá. Beleza. Vamos ver se dá certo. E vamos rolar. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Tá? Quero agradecer muito a participação de vocês. Se gostaram do vídeo aí, deixe seu like. É muito importante para o canal. Se não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado. E... Fui! E... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.